A bota Atron Shoes disponível em nossa loja, no tamanho 40, camuflado, uma bota de cano mais longo. Esse é o modelo 310 da Atron Shoes, tá? Uma bota com proteção em passador de marcha, cadarço, velcro de aperto. Solado totalmente antiderrapante. Uma bota feita totalmente em couro, tá? Além dessa cor, eu tenho diversas outras cores disponível em nossa loja e temos também cano curto, tá bom? Pra quem não curte aí, não bota cano mais longo, temos cano curto. Mas eu indico bastante cano mais longo, principalmente quem usa diariamente, né? Evita bastante risco de pedra, essas coisas, tá? Além de ela se poder ser usada, vamos falar só em moto, né? Você pode usar ela no dia a dia também, que é uma bota super confortável, com palmilha anatômica, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo com todas as cores disponíveis. Exceto algumas aí que eu por encomenda, né? Vamos no prazo de até 5 dias para entrega, tá bom? Consulte seu CEP com a gente, chegamos para todo o Brasil. O nosso telefone que é 119-9806-7042, valeu? Obrigado.